Você está tendo problema com mato igual eu? Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar uma solução. Beleza? Opa! Hoje a gente vai dar um jeito definitivamente nos matos. Precisamos de uma vassoura mágica, uma vassoura química. Essas são as peças que a gente vai precisar. Eu estou fazendo com cano de 40, esgoto de uma marca boa, que é para não ter problema. Então, chegando junto aqui, são dois redutores que a gente vai usar. Aqui na ponta do cano aqui, já fiz a bolsa, para ele poder encaixar. A gente vai precisar, esse cano aqui tem um metro e cinquenta, esse cano aqui. Esses aqui são os canos de três quartos ou vinte e cinco, são dois pedaços. São dois pedaços de dez centímetros e três pedaços de quatro centímetros. Duas redução, que eu vou fazer com quarenta, mas você pode fazer com uma polegada, aí fica a seu critério. Duas redução de quarenta para três quartos. Uma luva LR, né? Cola e rosca. Um tampão de rosca, né? Três quartos. Aí não tinha, eu fiz isso aqui, tá? Mas só o tampão, só resolve. Tampão de rosca. Aqui é. Três quartos. Certo? Duas curvas ou dois joelhos. Três quartos. Um... Uma torneira de passagem, né? Não precisa ser de ferro, não. Essa daqui é mesmo sério. Tá vendo? Mesmo sério. Três quartos. Um e um T. E... Doas capas. Chapéu. Aí fica a seu critério. E... Corda. Eu estou usando essa corda aqui de oito milímetros. Tá? Porque fica mais fácil na hora de dar o nó, ela se acomodar aqui dentro aqui. Fica mais fácil. Coloca uma corda muito grossa, depois é ruim para poder... É... Dar o nó para encaixar ela aqui dentro aqui. Tá bom? Então, desde já, eu já peço para você... Eu já peço para você... Ah, e o algodão. Desde já, eu já peço para você que não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe o seu joinha. Deixe o seu comentário. Vamos fazer esse canal crescer. Então, se você está com problema com mato aí... Essa é a solução melhor que tem para poder dar cabo nos matos. Então, vamos para lá, para o passo a passo. Então, vamos começar a montar aqui. Começar pelo T. Tudo colado, gente. Cole, cole bem. Para não vazar, para não ter problema. Tá? Porque você vai trabalhar com... Com mato a mato. Tá? Então, é bom que você cole direitinho. De tudo colado direitinho. Aqui, tanto faz assim ou assim. Não tem... Tem muita... Referência, não. Sempre coloque a parte de fechar, né? Para cima. Esses aqui são da largura, tá? O de 11,5. Caso você queira ele mais largo. Você tem que cortar ele um pouco maior. Com continue. Vamos lá. Comend-se. 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 Tchau, tchau. A maioria das pessoas coloca ele reto aqui, já eu não, porque na hora que o pessoal levantar, ele sim vai ficar reto nessa parte aqui. Tchau, tchau. Fazendo aqui passo a passo para que você possa entender direitinho. Tchau. Aqui você coloca um buraco com a broca, feito na broca, tá? Broca 8 também. Já introduzi um, vou colocar o outro para você ver. Tchau. Tchau. A questão do nó que eu falo, com a corda mais grossa, aí fica... Fica ruim de acomodar ela aqui, tá? Mas antes disso, pegar o algodão... Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. A gente vai medir o tamanho dela aqui. Vamos lá. 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 E vamos colar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora vamos colar aqui. Vamos lá. 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 Tá pronto aí. É, só varrer. Saiu a rena aqui. Sabe? Essa parte aqui tem um metro e cinquenta. E mais os outros pedaços. Fica num tamanho para que você fique mais de longe. Mais de longe, por causa do cheiro. E por onde você passar, você vem daqui para cá. E não daqui para lá. Porque se você for daqui para lá, você vai trabalhar dentro de onde você está aplicando. E você vindo de lá para cá, não. Você sempre está no lugar onde não está passando nada. Mas isso é uma outra parte do vídeo. Você que ficou até o final, deixe seu joinha, deixe seu comentário. Meu muito obrigado. E no próximo vídeo, a gente mostra como que funciona, na prática, essa vassoura mágica. Tá bom? Tá, minha gente?